Nesse vídeo vou te contar quais foram as piores seleções em cada edição da Copa do Mundo. Eu sou o Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo. Como é muita informação, não tem como fazer em um vídeo só, então resolvi dividir em partes. E nessa parte 1, óbvio, vou começar do começo, lá em 1930, no Uruguai. E a pior seleção naquela edição é uma que a figurinha carimbada nessa posição. É o México, e eles costumam segurar a lanterna mesmo. E não foi à toa, porque a campanha foi desastrosa. Foram 3 jogos e 3 derrotas pesadas. A primeira foi logo na abertura, a primeira partida oficial de Copa do Mundo, México contra a França. E o resultado final foi 4x1 para os franceses. Ainda perderam de 3x0 para o Chile e de 6x3 para a Argentina. Não tinha como não ficar em último. Na Copa seguinte, em 1934, a pior seleção foi os Estados Unidos, vizinha do México. Naquela ocasião, como os regulamentos eram diferentes, então os Estados Unidos ficou na lanterna, porque disputaram apenas uma partida e levaram de 7x1 da Itália. O sistema de disputa era por mata-mata, não tinha fase de grupos. Isso aconteceu em 1938 também. Naquela ocasião foi as Índias Holandesas, o que corresponde hoje em dia a mais ou menos o território da Indonésia. E eles perderam de 6x0 em um jogo só, para a Hungria. E ficaram com a última colocação. Aquela não foi a maior golhada daquela Copa. A Cuba perdeu para a Suécia por 8x0, só que os cubanos haviam derrotado os romenos na fase anterior. Então não ficaram com a lanterna. Na Copa seguinte, em 1950, voltou aos regulamentos, como de 30, em fase de grupos. Só que no caso, tinha um grupo que só tinha duas seleções, portanto só tinha um jogo. Um confronto direto. E dali saiu a lanterna, que foi a Bolívia, que perdeu de 8x0 para o Uruguai. E não teve a mínima chance de não ficar na última colocação. Antes de continuar esse vídeo, vou te pedir para você deixar aquele like se estiver gostando e se estiver curtindo o nosso canal também. E é claro, para você que ainda não segue, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também acompanhar os outros vídeos. Em 1954, na Suíça, a pior seleção foi a Coreia do Sul. Porque eles levaram duas goleadas absurdas. De 9x0 para a Hungria e também de 7x0 para a Turquia. Completamente perdidos. Em 1958, na Suécia, o nosso velho conhecido México. Até que eles conseguiram um pontinho, que foi na segunda partida, por causa de um empate. Com Gales por 1x1. Mas as outras duas derrotas, 3x0 para a Suécia e 4x0 para a Hungria, deixou o México mais uma vez na lanterna. Em 1962, no Chile, pela primeira vez uma seleção europeia ficava na última colocação geral. Foi a Suíça. Foram 3 jogos e 3 derrotas. Perderam para o Chile, mandante, por 3x1. Para a Alemanha, por 2x1. E para a Itália, por 3x0. Então lá na parte 2 do vídeo, eu vou começar da Copa de 1966. Por enquanto eu vou ficando por aqui e também vou te fazer um convite para você visitar a nossa loja digital. Vou deixar o link aqui ou aqui e também vou deixar embaixo. Valeu e até a próxima.